As formas de vida inteligentes que coexistem no Universo são as mais variadas. Ocupando lugar de destaque, algumas destas formas de vida mantêm contactos com os seres humanos vindo trazer novos ares de esperança e conforto, exortando a vivência sadia dos apostolados do bem. Há igualmente alguns grupos de extraterrestres que contactam seres humanos com interesses maléficos. Habitualmente estes seres têm causado grandes problemas às pessoas. Dos seres que trataremos nesta mensagem estão dentre os perniciosos aos seres humanos, aqueles mais conhecidos e temidos no planeta Terra. Eles são originais de um planeta que na Terra é conhecido por Draco. Apesar deste não ser seu nome real, é apenas uma forma de saber em a que planeta se faz referência. Vieram para o planeta Terra para assediar, e enganar as pessoas nos interesse deles. Oferecem acesso a promessas que são paixões da maioria dos seres humanos ainda sem muita espiritualidade. Escravizam-lhes as vontades, no intuito de que eles lhes sirvam de variadas formas na qual os humanos deixam de ter livre arbítrio. Quando conseguem a conquista de seus interesses, eles não mantêm os humanos nos círculos a que foram colocados por esses Dracos, agem com atitudes maléficas para com os serviçais de seus interesses que são considerados já desnecessários. Estes seres extraterrestres têm um grande atraso moral, e são desprovidos de emoções. Em seu planeta de origem os que não se enquadram no modelo ético da maioria são detidos e executados. Por outro lado estes seres extraterrestres têm um avanço tecnológico muito grande. Através de suas tecnologias realizam algo similar a um tipo de transmutação artificial, da qual conseguem tomar a forma de qualquer organismo vivo que queiram. Aqui na Terra é muito comum tomarem formas de seres aos quais as pessoas mais temem. Os seres vivos do planeta Terra mais temidos comumente pelos seres humanos são os répteis, e por isto mesmo é comum que assumam formas dos seres deste grupo de animais, que existem em todos os confins do planeta, o que levou a que ficassem conhecidos como reptilianos. Eles não têm organismos que apresentem analogia aos dos répteis. A forma original destes seres é bem diferente, mas não menos grotesca. É muito comum fazerem-se imperceptíveis aos olhos das pessoas. Às vezes apresentam-se com formas espectrais como que eletrizadas com cor muito semelhante ao que se chama verde neon. Quando assim aparecem percebe-se uma gama poderosa de energia a delinear o seu espectro. Através de tecnologias imitam a voz humana e conseguem expressar suas ideias na linguagem daquele a quem se dirijam. A crueldade destes seres é tão grande que um acaba por assassinar o outro se por algum motivo ou circunstância houver qualquer toque. Assim a sua reprodução é feita de forma artificial. Desta forma pensem sobre tudo quanto tem na Terra, e por mais que sejam horríveis determinadas atitudes humanas, relacionadas à crueldade, ainda assim se conseguiam alcançar evolução moral divulto, se comparada a estes tipos de seres inteligentes originais de outras orbes desprovidos de sentimentos, no que concerne ao avanço moral que tem a Terra. O mais importante são os sentimentos nobres, estando à frente em maior grau de importância ao amor fraterno. Os seres humanos não devem queixar-se da vida que tem no planeta Terra. O planeta Terra é muito promissor, tutelado por seres espirituais e cósmicos diversos a serviço do bem, conhecida como Federação Galáctica da Luz. Esta federação tem a mais importante e representativa união de povos de diversas galáxias, e dimensões nesta região do Universo, em que está localizada a Terra. Tem como objetivo a paz e a evolução universal. Planeta Terra, Sistema Solar, Braço Espiral de Órion, Galáxia Via Láctea, Universo. O mundo perfeito que as pessoas sonham está por ser construído. Em verdade esta construção começou nos primórdios do planeta Terra, quando este ainda era uma massa disforme e incandescente. Os pilares sustentáveis já estão prontos, e no limiar desta nova era, o planeta Terra entra em fase decisiva de sua regeneração e libertação elevado à quinto dimensão. Definitivamente termina um ciclo de velhos pensamentos, preceitos e práticas incompatíveis a nova era, ainda comuns até décadas atrás, que a cada dia são superados e caem no esquecimento para não mais voltarem. Mãos à obra. Agnel Evan Agnelto Agnel